Olá astronautas, Rodrigo Soeiro, CEO da Monos falando. Hoje dia 13 de janeiro, Bitcoin um pouco mais de 44 mil dólares e vamos aí as principais notícias do Monos News. A primeira delas, em pesquisa feita em 2021 pela Visa, identificou-se uma alta demanda por usuários para pagamentos com criptomoedas. Desses, 50% apontaram que só não o fazem porque os estabelecimentos ainda não aceitam. Uma outra notícia que eu trago é a vinda de jogos tradicionais para o mundo de Play to Earn em NFT. Uma iniciativa chamada Jummeta acaba de lançar o cassino virtual com premiações em NFTs. Legal? Fica ligado, vem para a cripto, bora crescer junto. Obrigado.